O show ta começando Blink out total no baile DJTS Tira o celular do bolso, põe pro arco e liga o flash Tudo que o DJ manda, o baile todo obedece Tira o celular do bolso, põe pro arco e liga o flash Tudo que o DJ manda, o baile todo obedece Agora sobe Desce Sobe DJ Mendes PR O DJ oficial Equipe os mal criados De Campo Mourão, Paraná Só produção criminosa Telefone ligando o flash, bora sobe 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 Telefone ligando o flash, bora sobe Sobe Telefone ligando o flash Vai encosta na equipe, apoia no paredão Vai encosta na equipe, apoia no paredão Tremi-se a bunda com a mão no chão Tremi-se a bunda com a mão no chão Tremi-se a bunda com a mão no chão DJ Mendes PR O DJ Oficial Equipe, equipe, os malcriados Tremi-se a bunda com a mão no chão 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 O LZ tem, as piranha gostam, bloc e Mercedes bem, Rolente, Rolta e o Guantava tem, As pessoas gostam, 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 As escadas a oito trem, E já joga só, Pois até pra tu ser puta, tu tem que ser dele, gente, Até pra tu ser puta, tu tem que ser dele, gente, Investe no peito, investe na bunda, Pra tu ficar diferente, Investe no peito, investe na bunda, Pra tu ficar diferente, Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da Iphone, Mais sete botada dentro e ela tá doido, meu nome, Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da Iphone, Mais sete botada dentro e ela tá doido, meu nome, Foi sete do silicone, mais sete que eu dei da Iphone, Mais sete botada dentro e ela tá doido, meu nome, Até pra tu ser puta, tu tem que ser dele, Gente, investe no peito, investe na bunda, Pra tu ficar diferente, Os Mal Criados de Campo Mourão, Paraná